No vídeo de hoje vamos trazer pra vocês alguns desastres no cinema nerd que devem ser evitados. Eu sou o Marcos Lázaro e esse é o Nerdista! Hoje tem gente! Deixa eu explicar melhor como vai ser essa pauta aqui. A gente vai falar de remakes que jamais devem acontecer de filmes nerds. E pra começar, nada melhor do que o primeiro filme que foi considerado um blockbuster da história do cinema, Tubarão, dirigido por Steven Spielberg. Cara, dificilmente um outro diretor desses diretores aí que a gente conhece, que a gente vê trabalhando atualmente, conseguirão emular aquele clima de suspense, aquela coisa toda. Voou até um perdigoto aqui, olha só, isso acontece sempre. Dificilmente eles conseguirão emular todo aquele clima pesado, todo aquele clima de o tubarão tá chegando, o tubarão tá chegando e a gente quase nunca o vê. Eu acho que se algum outro diretor fosse fazer esse filme atualmente, ele com certeza ia querer mostrar muito do tubarão e isso perderia toda a graça, então... Não, não façam um remake de tubarão. Puta que pariu, se for o Zack Snyder então, nossa senhora... Um outro filme que tem ali o dedinho do Spielberg, Indiana Jones. É, eles tentaram colocar ali o Shia LaBeouf pra poder fazer o filho do Indiana Jones pra quem sabe carregar a franquia depois daquele quarto filme. Não deu certo, ninguém gostou do personagem, aquele filme é horrível, todo mundo prefere só trilogia, nem considera como se tivesse quatro filmes. Estão produzindo um quinto filme que não vai ter ele, ou seja, cagaram pro Shia. Só que esse quinto filme vai ser continuação, teremos ali o Indiana Jones na terceira idade, ele provavelmente vai estar em busca da dentadura perdida dele. Mas dificilmente um outro ator conseguiria trazer esse espírito do Indiana Jones, que a gente tanto aprendeu a amar ali na pele do Harrison Ford. Então também não façam um remake desse, por favor. E um outro que definitivamente não deve acontecer, e o próprio diretor do filme, o Richard Donner, já falou... O diretor é errado, não. Não é o Richard Donner, não? Não, é o Robert Zemeckis. Ele é mesmo, o Richard Donner é o do Superman, velho. Não deixará que façam o remake de De Volta para o Futuro enquanto ele tiver vida, e eu espero que enquanto eu tiver vida eu dê minhas forças pra que isso também não aconteça, porque, pelo amor de Deus, ninguém merece um remake do De Volta para o Futuro. Aquele filme tá muito bem daquele jeito que tá. Deixa aquela trilogia guardadinha ali naquele cantinho que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama, aquele sentimento de nostalgia. Tá tudo muito bem, né? Não precisa mexer, gente. Por favor, não. Uma notícia que nos pegou de surpresa e nos deixou muito felizes foi que vai ser reexibido o filme do Exterminador do Futuro 2 ali em agosto com a tecnologia, assim, cara, com a imagem melhorada, assim, 4K, cara. Eu vou gastar uma nota pra poder assistir esse filme. Se tiver balde, se tiver copa, eu vou comprar tudo. E justamente por gostar tanto desses filmes, eu não quero que aconteça um remake. A gente já viu que fazer filmes atuais de Exterminador do Futuro não dá muito certo, né? Vídeo, quarto filme, vídeo, quinto filme. É melhor deixar pra lá, né? Porque ninguém merece ver aquela... O diretor responsável por dar o pontapé inicial nessa franquia foi o James Cameron, né? Muito cultuado aí, fazendo grandes filmes. E também faz o Avatar. Ele tá recuperando em breve aí. Ele já falou que tá esperando só acabar o prazo do estúdio e ele pegar os direitos de Exterminador do Futuro e ele já pensa em rebutar. Tá, o cara fez, né? Ele criou a porra toda. Ele fez os filmes que a gente tanto gosta, mas eu acho que o James Cameron tá numa vibe que não. Não quero ver ele refazendo Exterminador do Futuro, por favor. É muito melhor pegar aí, igual vai fazer com dois, remasteriza e taca no cinema. A gente vai lá, é muito mais divertido. A gente já sabe que o filme é bom mesmo e gasta o dinheiro consciente. Um outro filme que sem dúvidas revolucionou o cinema de ficção científica foi Matrix. Da época eram os irmãos Wachowski, agora irmãs Wachowski. E foi um filme que mudou completamente os filmes de ação, com cenas de Kung Fu, ficção científica, tudo misturado. E foi aquela virada, né? Foi do ano de 99 ali, pegou aquela virada pro ano 2000 também. Então foi tudo ali, viraram tudo junto. O cinema com certeza bebeu muito dessa fonte que essas duas irmãs... Que essas duas irmãs trouxeram, né? Com Matrix, uma construção de um universo completamente rico. E que eu não gostaria que também fizessem. O próprio Keanu Reeves já falou que vem surgindo aí conversas para quem sabe ter um Matrix 4. Se for pra rolar, que seja a continuação. Mas remake, pelo amor, daquele primeiro filme é sensacional. Daquele jeito que ele foi feito. Tá bonitinho, tem um começo, meio e fim. Eu não sei nem pra que fizeram o segundo e o terceiro, porque se tivesse deixado só o primeiro, já tava muito legal. Tava bem satisfeito. Mas então, se forem fazer, fica só na continuação. Mas se de preferência, deixa quieto lá. Vai trabalhar, vai fazer mais temporada de Sense8 aí, ou... Vocês duas não tem mais o que fazer, não? Esse filme, eu não sei se pode ser considerado como um filme nerd, mas com certeza vários nerds adoram. Principalmente a cuecada, mas também tem ali o seu espaço, ali a fanbase das moças que também gostam muito de Rambo. Porque o Sylvester Stallone é um cara que... Ele é agraciado, né, velho? O cara é foda, é um homão da porra. Aí ele merece o selo homão da porra, sim. E Rambo foi um filme que foi baseado num livro. Inclusive, o final do filme é diferente do final do livro, né? No final do livro, o Rambo deveria morrer, se suicidava. Só que eles falaram... Pô, tem potencial, a gente não vai matar, a gente vai fazer uma franquia. Aí fizeram aqueles filmes lá, o 2 e o 3, que são horríveis, que são descartáveis, desnecessários. Apesar de que eu sei que a gente cresceu assistindo mais eles, porque eles passavam muito na temperatura máxima na Globo. Mas teve Rambo 4, que ficou muito da hora e fechou muito bem a franquia pra mim. Já mostrou ali aquele final de carreira do personagem. Pra mim ficou tudo muito bem, daquele jeito que encerraram. E também teve o Stallone aí dando entrevistas recentemente. Perguntaram pra ele que outro ator ele gostaria de ver interpretando o Rambo num possível remake, caso acontecesse. E ele foi categórico a dizer Ryan Gosling. É, o cara já tá pegando a franquia Blade Runner. Agora, será que se um dia tiver um remake de Rambo, seria Ryan Gosling? Porque o Stallone tem direitos ali. Ele é um dos donos, detentores dos direitos autorais da história de Rambo, da adaptação. Então, se ele quer o Ryan Gosling, será que se acontecer esse remake, ele vai atrás do cara? A gente prefere que não aconteça o remake, que o Ryan Gosling vai trabalhar em outros La La Linde da vida, né? Muito melhor assim. Tem algum outro filme nerd que vocês gostariam que tivesse entrado nessa lista, que você não gostaria de maneira alguma que fizesse um remake, um reboot ou qualquer coisa do tipo? Manda aqui nos comentários. E fazendo essa lista, eu e a produção aqui, a gente tava conversando e também surgiu uma ideia de uma futura lista que vai rolar aqui no canal sobre os remakes desagradáveis dos filmes nerds que acabaram acontecendo e que, de tão ruim que são, a gente nem lembrava. A gente falou, ô, coloca isso na lista, coloca... Não, esse aí já foi feito. Não, é mesmo, a gente nem lembrava. Tem vários como Robocop, Kona e por aí vai, que a gente vai fazer uma lista futura aqui pro canal. Se você é de Goiânia, venha desfrutar aqui desse acervo da Mandrá que tá aqui do lado do Vaca Brava. Se você não é daqui da cidade, tem o site da loja em que você pode comprar todas essas belezuras. Vai estar aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo. Confiram também esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado na tela. Se inscreva no canal. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL